Os interessados em participar do sistema de seleção unificada da educação profissional tecnológica tem até as 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira para fazer a inscrição no programa. As informações podem ser encontradas na página do Ministério da Educação na internet no endereço eletrônico www.mec.gov.br. No ato da inscrição, o interessado deve indicar o curso e a instituição que deseja estudar. A seleção vai ser feita pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Escolas técnicas, institutos federais de tecnologia e universidades oferecem os cursos. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil conta hoje com quase 3 milhões de alunos em cursos de qualificação profissional em todo o país. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto